64 foi uma exigência da sociedade, as mulheres na rua expediam o restabelecimento da ordem Os empaixados não tinham o seu patrônio estatizado pelo golpe de esquerda que se aviseava A mídia é tramada pelos militares, toda a igreja católica pedia a Deus para os divindados Mas uma vez eu chego acontecendo de novo, 64 a 2, a revolta do povo O pesiro chega o que tá mais evidente, eles escreveram o passado e faltem nosso presente Eles têm alguém na história e dizem o dado o amor, deixando a indenção da fome por onde meus pés Mas vai ser que a cor, os pedro no que tu cansou, na vida direita se levantou O que será do futuro se não fizer sua parte, soldado que tem a guerra vai morrer como outro parte Veras do filho, não fugira dessa boca, salve, salve a paz temada que precisa de ajuda Tem grande gratidão aos heróis do passado, a preservação da direita hoje devem isolar Vão se novo Messias, Jair Bolsonaro, espírito conservador, antirrevolucionário Mesmo excluído por lá de hoje, onde 30 milhões de alunos com ensino fundamental São diariamente envenenados, é o culto ao fascismo Este mês tem um ator mais de 100 milhões de inocentes pelo mundo Nada aqui não